Minha senhora, procurei você em todos os cantos de Mordor. Desde que ouvi histórias de uma elfa que fulgurava com o brilho de um sol. Nunca imaginei que você seria tão... tão encantadora. Ah. Eu renuncio ao domínio do Senhor do Escuro, o Senhor Brilhante, ou o que quer que seja aquele olho amaldiçoado em cima de Baradur. E juro, aqui e agora, proteger você.